Que tal a gente para pra tomar um café? Falar sobre lo-fi ou qualquer coisa que quiser Quando eu tô com você me sinto no infinito Te faço a minha joia e tudo fica mais bonito Que tal a gente para pra tomar um café? Falar sobre lo-fi ou qualquer coisa que quiser Quando eu tô com você me sinto no infinito Te faço a minha joia e tudo fica mais bonito Que tal falarmos sobre eu e você? Seu perfume de cereja me deixar amecer De te olhar nos olhos quando cê toma seu frappê A cada gole de problema te faço esquecer Que dá pra gente ficar bem juntinho até o entardecer Seja como for, deixa acontecer Então mina pode crer Que eu creio em nós dois vendo um filminho na TV Depois desse café que que cê quer fazer? Te levo pra minha casa pra escutarmos o xadê Montar a luz de vela, só ouvir a cidade na sacada Contar estrelas no céu, eu vou sem mais nada Eu vou sem mais nada Eu vou sem mais nada Que tal a gente parar pra tomar um café? Falar sobre lo-fi ou qualquer coisa que quiser Quando eu tô com você me sinto no infinito Te faço a minha joia e tudo fica mais bonito Que tal a gente parar pra tomar um café? Falar sobre lo-fi ou qualquer coisa que quiser Quando eu tô com você me sinto no infinito Te faço a minha joia e tudo fica mais bonito Amor Eu só tô pensando em nós dois Eu não quero nunca te perder Pensamentos me fazem voar E eu largo até o joguinho online por você Cê tá na minha mente, eu não consigo esquecer De quando era só nós dois Yeah De quando era só nós dois Oh yeah Cê tá na minha mente, eu não consigo esquecer De quando era só nós dois De quando era só nós dois Que tal a gente parar pra tomar um café? Falar sobre lo-fi ou qualquer coisa que quiser Quando eu tô com você me sinto no infinito Te faço a minha joia e tudo fica mais bonito Tchau 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 Tchau